Subiu para 25 o número de mortos numa operação policial na Vila Cruzeiro, na Penha, na zona norte do Rio, que teve início na madrugada de terça-feira e durou mais de 12 horas. Durante a operação, Gabriele Ferreira da Cunha, de 45 anos, foi baleada dentro de casa e não resistiu. Segundo a PM, ela foi atingida na região da Chatuba. Quatro pacientes ainda seguem internados, dois em estado grave. O Ministério Público Federal e o Ministério Público do Rio de Janeiro já abriram procedimentos para investigar condutas e possíveis violações dos agentes de segurança. A Polícia Rodoviária Federal atribui à atuação da facção em roubo de cargas o principal motivo pela qual a corporação se uniu à Polícia Militar na operação. Segundo as corporações, a investigação durou meses e dados da inteligência da PM identificaram que o grupo que saía da Vila Cruzeiro planejava ir em direção à Rocinha, onde encontraria um outro grupo e daria início a uma ação ainda não identificada. A ação, nesta terça-feira, então, teve como objetivo impedir que os criminosos se deslocassem pela cidade. Policiais apreenderam 13 fuzis, 4 pistolas, 12 granadas e uma grande quantidade de drogas. Na operação também foram apreendidos 10 veículos, entre eles dois carros de luxo, como um Porsche que pode custar mais de R$ 700 mil, que era usado pelo traficante Matuê. Nesta quarta-feira, 14 escolas da rede pública não puderam abrir as portas. A acção, nesta terça-feira, 14 escolas da rede pública não puderam abrir as portas. Legenda Adriana Zanotto